Música Está entrando em campo Caceta e Planeta Urgente Um programa que não tem nenhum garricha, mas está assim de mané Vamos lá galera! O programa Caceta e Planeta Urgente fez muito sucesso na TV brasileira entre 1992 e 2010 Com muita irreverência eles esculhambavam tudo A própria TV, anunciantes e até os políticos Custou um milhão de dólares e pertence a um deputado da comissão de orçamento Entre eles quem se destacou foi o comediante Bussunda, que morreu em 2006 Estamos aqui para tranquilizar todos os nossos fãs e acabar de vez com esses boatos Como vocês podem ver o Bussunda está bem de saúde, ele não morreu Ô Bussunda, você está vivo? No Metrópolis de hoje, meu amigo Bussunda Bussunda Você é feio assim mesmo ou está chupando limão? Não, fui atropelada por um carro alegórico ali Meu amigo Bussunda, direção geral do Cláudio, Cláudio Manuel, direção dos três primeiros episódios do Cláudio e do Micael, direção do quarto episódio da Júlia, para deixar já bem claro Quando começam a fazer documentário de amigo é que a gente está ficando velho É bom, Reinaldo, você sempre foi velho, né? Pô, velho não, eu sou vintage A partir do que surgiu esse projeto de série documental Meu Amigo Bussunda? Você não conhece outra piada, não? Primeiro, para relembrá-lo Segundo, que o tempo foi necessário para se fazer uma série sobre Bussunda com da cara meio do Bussunda Que fosse divertida, que as pessoas rissem A inauguração do cabeleireiro que eu estou abrindo aqui A gente agora vai entrar de cabeça nesse ramo do cabelo escroto Como é que foi fazer todo aquele levantamento lá da infância, do Bussunda, quando ele era Cláudio? A gente teve um pouquinho de cola, né? Primeiro porque o fato do Cláudio e a Júlia estarem presentes ajuda pra caramba, né? A gente teve também a Angélica, mãe da Júlia, que ajudou muito a gente nessa coisa de resgatar material e tudo mais O Bussunda sempre foi uma figura, né? Com quentuço, com aquele cabelão Eu quase me apaixonei pelo Bussunda muitas vezes Eu não consigo entender TV pirata que foi uma piração na televisão brasileira A gente tinha pretensões no sentido da idade, né? De uma certa arrogância da propriedade, de fazer tudo diferente A ideia de que a gente mexer com a televisão ostensivamente, né? Criar uma TV própria Você tinha acabado de ir embora à censura federal E o mainstream, que é o Globo, foi olhar pro underground Foi olhar pro underground pra trazer pro horário nobre Mas a gente tava motivado ali desde sempre pra fazer barulho E não é que esse barulho todo virou música? Em 1989, a turma do Cacete Planeta veio aqui no estúdio do Metrópolis Um mês antes do lançamento do polêmico LP Preto com Buraco no Meio Tem um trabalho musical sério em cima das letras que não são nada sérias Ué, como é que vai ser o disco? Vai ser um disco de piada? Que todo mundo vai ser o disco do show Aí a gente fala, ah, o disco vai ser preto com um buraco no meio Que era o LP Era o que existia na época E aí a gente começou a brincar com isso Na hora não tinha nome e virou preto com um buraco no meio Só que aí deu este barulho Vocês se acham bons músicos? Bons cantores? Os músicos ali se acham ótimos, né? A galera aqui não acha muito E o Mãe e a Mãe era uma história de um cara que se sentia rejeitado e ficou com raivinha Não era um decreto Cada musa inspira alguma coisa no poeta, né? Foi isso que eu me inspirei É porque as pessoas só pegam o refrão A música inteira, a música é... Se você telefona, aí ela nem te liga A galera meio dizendo que você tem que cagar na cabeça da mulher Pra ela ficar interessada em você É este o som da TV Cultura Que maravilha Júlia, entra você Que é muito interessante Que é o seu olhar, o olhar de filha Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos de idade É, eu sentei, assim, pra pensar como... O que eu queria falar, né? O que seria interessante das pessoas ouvirem E aí eu lembrei disso, assim, do zembossundismo Que era realmente como os amigos chamavam o jeito dele de ser E achei que seria interessante também, assim, pelo momento que a gente tá hoje no Brasil E tudo, que a gente poderia aprender Na época que a gente ainda tá falando do Bussunda De aprender alguma coisa ainda com ele Sou do time da Pai O humor mudou E realmente, algumas piadas eu fiquei assim Putz, mas será que meu pai pensava assim? O que isso significa? O Bussunda, no caso, ele é um cara muito atento às coisas daquela época Quando a gente meio assim, errava a mão, qualquer coisa O Bussunda era um dos primeiros Ele falava, pô, tá pesado, não precisa, não sei o quê Só que os critérios eram outros Fala sério! Nós fomos os primeiros programas de humor mestrinho A botar o povo brasileiro de protagonista A gente foi fazer humor na rua Você seria capaz de, por um preço muito alto, vender a própria mãe? Venderia? Na hora, quer comprar? O que o Cacete Planeta fazia? Ficou uma lacuna Esse comentário ácido em cima do que aconteceu na semana Isso não existe mais O Metrópolis fica por aqui Mas tem mais conteúdo nas nossas redes sociais Até amanhã Estão dizendo que você, além de morto, é corno e vascaíno E é corno, vascaíno nem morto aí Fala sério!